Qual o nome do senhor? Renan, pastor. Qual o nome da senhora? Anaís. Quem é que tinha vício? Vício de que, Renan? Eu tinha vício de maconha, pastor, mas eu cheguei a usar quase todas as drogas fora o crack. Eu usei maconha, cocaína, mesclado, rachis, cola, tine, êxtase, bebida. Quer dizer, cola, tine, tudo você baforado. Sim, senhor, porque na verdade o que eu usava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para dormir, para acordar, para comer, para me socializar, para trabalhar, eu usava maconha. Mas, quando eu não estava no horário de trabalho, eu ia sair para qualquer lugar, eu buscava brisa de qualquer forma. Qualquer recurso que tivesse, eu utilizaria. Pergunto para você, qual foi o seu maior fundo de poço? Então, pastor, quando eu estava chegando próximo dos 30 anos, eu já tinha visto pessoas morrer de overdose. E eu tive um caso que chamou muita atenção, que eu estava voltando de uma festa, de uma comunidade. E esse dia eu cheirei muito. E eu estava voltando sozinho, dirigindo. E eu estava tendo o início de uma overdose sozinho na estrada, dirigindo. E eu percebi que eu não ia conseguir chegar até a minha casa. Então, na hora ali, eu pensei que eu tinha que parar em uma casa mais próxima, porque se eu chegasse a ter, de fato, overdose, eu ia ter alguém para me socorrer, eu não ia estar sozinho. Então, eu parei na casa do meu irmão. Mas, naquele dia, eu vi dentro do carro que eu estava começando a desfalecer. Aí, eu dirigindo mesmo, eu abri o vidro dos carros, comecei a movimentar meu corpo, coloquei os braços para fora, para o vento bater no rosto, para mim não ter overdose ele dirigindo. Esse foi o fundo de poço, porque eu cheguei à beira da morte nesse dia. Quer dizer, a sentença de morte quase se concluiu na tua vida. Eu pergunto para você, qual foi o pior que você ouviu com respeito à sua pessoa vindo da família, de parentes, de conhecidos? Então, pastor, meu pai, por exemplo, eu cheguei a falar para o meu pai que eu, na época, eu não tinha expectativa nenhuma de chegar, pelo menos, até os 40 anos, no tipo de vida que eu levava. Mas, eu via no semblante do meu pai, da minha família, a total descredibilizada. Eu era o irmão mais velho dos homens, mas o fato de eu ser sempre brisado, eu nem lembrava, em 10 anos, eu nem lembrava quando eu tinha ido visitar meus pais, sóbrio. Eu não lembrava, na semana, por exemplo, eu não lembrava quais dias daquela semana, ou qual horário daqueles dias da semana, eu estava lúcido. Porque a todo momento eu estava brisado. Então, quando eu ia visitar meus pais, eu via a tristeza no olhar deles, a forma que eles olhavam para mim, eu via o semblante de total descredibilidade. Eu era completamente indiferente, eu era inconstante, ausente na família. Eu perdi completamente a credibilidade de parentes. Desculpa, o ovelha negra da família? Completamente, pastor. Eu pergunto para você, hoje, como que você é visto diante da sua família? Então, pastor, hoje é completamente diferente. Nem parece que é a mesma pessoa. A forma que meu pai me olha, minha mãe me olha, os meus irmãos me olham, meus pais olham para a gente como uma referência. Meu pai, minha mãe, por exemplo, pede para nós orientarmos pessoas, coisa que antigamente não tinha a menor possibilidade de acontecer. Cadê desejo? Cadê vontade? Cadê fissura? Nenhuma fissura. Quantas recaídas depois da tua cura? Nenhuma recaída, são nove anos sem nenhuma recaída, nenhuma fissura. Inclusive, pastor, quando eu voltei para a igreja com 30 anos, o que eu fiquei em 15 anos ali, 10 anos viciado, eu voltei, eu casei com a minha esposa aqui no Templo dos Maiores Milagres, e eu fiz faculdade, me formei em engenharia, e eu lembro que na época que eu fazia faculdade, as pessoas usavam droga do meu lado, fumavam maconha do meu lado, iam para a minha sala, eu senti o cheiro da maconha, mas zero fissura, zero vontade, completamente curado. O que ele é hoje como marido? Ah, é o novo homem, bom pai, companheiro, é uma pessoa assim, cheia do Espírito Santo, mas tudo para a gente estar bem. Quer dizer, outrora a mente de um viciado, hoje a mente de Cristo. Sim, senhor. E vício tem cura? Tem. Vício tem cura? Com certeza. Você pagou quanto aqui? Zero, pastor. Pagou quanto aqui? Nada. Deus abençoe. Deus abençoe.